Seu Iago, também na encontro de equipeias, é incrível. Esse Charles aí no fundo, ó, lembrando pra galera que vem aí o selo de encontro de equipes pela Warner Music. Ó, a galera que manda o seu material, eu vou dar aqui o Instagram do Wagner Piana, que ele é o cara das audições lá da Warner Music.